Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, assim como nós vivemos com o foneista do Uruguayana, embaixo do nosso evento se espalhou pelo mundo. E me avisaram aqui pelo interfone, pelo interfone moderno, que é 100.000 e 100.000 fone. Eu acho que ele é muito moderno. Então, me avisaram porque apareceu um húmer, chamado Aslos, que quer tocar uma música no solista, lógico. O Aslos, o homem que manda, o homem é que é isso, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Somente o necessário E esse amor de cana é demais Então, não é necessário Somente o necessário Por isso que essa vida faz Eu vivo pelo mundo Com um barco perestrelo Já tem uma coisa de brilho Valeu de Javel Quando eu venho com a nossa banda Vai fazer a sua parte É necessário E a criança Siga o desejo do macho É necessário Somente o necessário Por isso que a cor do time É demais Eu vivo É necessário Somente o necessário Por isso que essa vida tem que levar Essa vida é uma jovem Mas não perde uma velha De uma obra caminada A música se ajoelha A música e o ser humano É um lugar do senhor Anigual É necessário que venha a vida Que tem o seu pau Yeah! Necessário Somente o necessário Por isso que eu tenho um lugar Que a gente vai É tudo É necessário Somente o necessário O que eu tenho um lugar Que tem o seu pai É necessário Veja o que eu tenho E esses dias E eu vou até a terra embora A terra tremenda por dia E eu fui um marido que foco A terra tremenda no grande Que o piso e piso se abriu E quase que engordi E joga no pedaço Nada é certo Só não é especial O que você tem É demais É tudo Nem é necessário Só nem de necessário O que você tem essa vida O que você tem Oh não, minha volta Você pode meia Volta, minha volta Você pode meia Volta, minha volta A dança no seu metal Acaba de começar Será que eu vou tirar ela Ou será que ela vai me tirar Você é necessário Só nem de necessário O que você tem essa vida É demais É necessário 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 Que você tem essa vida É necessário É necessário É necessário É necessário E se me uita um asなので necessário Isso é mesmo o que eu devo parar Um, não é necessário Isso é mesmo o que eu devo parar Go Reedus no as naendo Código brilhante é o que os meus possamos Isso é mesmo o que eu devo parar Eu terceiramente necessário Isso é mesmo o que eu devo parar O que você quer saber do que faz? Muito bem, eu queria dizer que aquele senhor que está fazendo aquela arte fantástica se chama Maio Bavoso. Ele fez a arte da camiseta, ficou incrível. Ele já gravou o nosso projeto Rock de Balcão. O cenário ficou fantástico, maravilhoso. Maio Bavoso, você é... Maio Bavoso. Maio Bavoso. Bom, tudo muito obrigado aí? Então eu queria chamar a banda H2 Rock. Aplausos. 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 Aplausos.